Depois uma saudação à Ordem dos Engenheiros. Justa, muito justa, porque amanhã assinala-se o Dia Mundial da Engenharia, 2024. Onde é que ele vai celebrar o Dia Mundial aqui em Portugal? Na Ordem dos Engenheiros. Com centenas e centenas ou até milhares de engenheiros a vir de todos os pontos do mundo para debater o tema Soluções da Engenharia para um Mundo Sustentável. Por isso, parabéns à Ordem dos Engenheiros. Estamos ali a ver o seu bastonário.